Peraí, ai! Que bom a coisa na capa do sol ta... Pronto 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 Tchau, tchau. 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 Pô, vejo muito sangue. Tchau. 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 Tem um pouco? Tchau. 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 Por um tempo. Não, 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 não Caralho, para Caralho, para Caralho 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 O que é isso? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tempo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sai de perto. Vamos lá. Meu Deus. Bye. 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 Caralho. Sai de perto. Dois. Um. Dois. Um. 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 Dois. Dois. Um. 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 No. Vamo lá... Merda... Mais um pouco... Mais um golpe... Merda... G... G... Opa... Vai cancelar... Eu vou ter que dar uma retimeada porque eu apertei o botão errado... Eu vou ter que dar uma retimeada... Eu vou ter que dar uma retimeada... Eu vou ter que dar uma retimeada... Se alguém quiser bater o recorde... A vontade... Pelo menos vai ter mais alguém correndo o jogo... ningar... Mas always... Tira...